Ai de mim é vinho, ruim a minha batata É numa puta barata, deixa ela pronabuna Baba que baba de bobo, transa uma com a cebola Aquele alto que hábito me faz chorar Ai de mim é vinho, ruim a minha batata É numa puta barata, deixa ela pronabuna Baba que baba de bobo, transa uma com a cebola Aquele alto que hábito me faz chorar Ai de mim é vinho, ruim a minha batata É numa puta barata, deixa ela pronabuna Baba que baba de bobo, transa uma com a cebola Aquele alto que hábito me faz chorar Me faz chorar Me faz chorar